Música Oi gente, aqui é a Abby, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de bom galera Dessa vez eu vim trazer pra vocês mais... Meu Deus, já tô muito amando pra ter aqui Mais um episódio da nossa série de Pokémon Safari Exatamente galera, Pokémon Safari E mano, olha isso daqui galera Já me chamaram pra uma treta Eu tô aqui com o... Mano, eu não sei falar o nome desse Pokémon É tipo... Pidigiodoto 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 Não sei, eu não faço ideia Mas já vamos tentar, né? Se o cara até quer treta Então onde tem? Eu preciso espirrar Mano, toda vez que eu começo a gravar eu preciso espirrar Incrível isso, pera Pronto, nossa senhora É assim que você faz um espirro de verdade Pronto, já matei o carinha aqui Bom galera, é o seguinte Eu preciso Dar uma treinada E aprender um pouquinho mais Sobre... Sobre, sobre, sobre Ataques, tá bom? Muita gente me falou assim Bibi, nos comentários Bibi Aprende mais sobre ataque Cada Pokémon tem seu ataque bom Tudo mais Dá aquela... Dá aquela estudadinha, né? Mas ok Galera, bom É o seguinte Bibi, no último episódio Você não tava com esse Pokémon Machamp, sim Machamp, o Machamp Machamp é portuguesado, tá ligado? Machamp, velho Ou é assim que fala? Não sei Dane-se Galera, é o seguinte O Machamp O Machamp Vou chamar de Machamp O Machamp Ele tem 196 de vida, velho Vocês tem noção disso? Sim, ele tem 196 de vida E como que eu peguei ele? Basicamente a gente tava gravando vídeo pro canal do Pock E o Pock abriu uma Lucky Lucky Pixelmon Lucky Era uma Lucky Block Pixelmon de Lucky Tipo, era 100% de Lucky Se eu não me engano E veio esse Pokémon Que ele não é um lendário Mano, eu acho que no vídeo Eu falei legendário, cara Falei legendário Em alguma parte do vídeo Que eu sempre me confundo Lendário com legendário É incrível isso Mas galera Eu peguei Não é um legendário Não é um lendário Tá bom Ele é um Pokémon Normal Porém ele é muito forte Ele tem 200 de vida Então Eu decidi O Pock falou assim Ah, Bibi Você pega ele Tipo, eu fiz muitas tentativas Pra pegar ele Tive que batalhar com ele Tirar um monte de vida dele Quando ele tivesse coisas aqui de vida Eu ia lá E jogava A A Ultra Ball E eu fiz isso e deu certo Ele é muito forte Então o que eu vou fazer Nesse episódio Eu vou aproveitar Pra capturar Alguns Pokémon Tipo esse Será que ele é bom, velho? Nível 52 Nível 59 Vou tentar capturar Galera Vou tentar capturar Mas Eles estão tretando Ah, eles estão no meio de uma batalha É sério isso? Ah, eles estão batalhando Para de batalhar aí Galera Por favor Nunca te pedi nada Vamos ver quem vai morrer Por favor O de 52 Tem que morrer Não Não Ah, mano Nunca vai acabar essa batalha Vou ficar aqui Meu Deus Já está evoluído Para o nível 32 Mentira Eu não sei Por que o cara está grandão assim? Que doideira Tá bom, galera Eu não esqueci, tá? Eu não esqueci Eu prometi pra vocês Que todo episódio Eu ia ler Algumas perguntas Algumas perguntas não Algumas dicas Que vocês me deixariam Nos comentários dos vídeos Então Eu vou ler Nesse exato momento Sim, deixo Beleza, galera Por algum motivo Eu vou agorir tinha parado de gravar Mas Vamos lá Vamos Vamos ler aqui As coisas Bom, o primeiro Quem mandou foi o Vini Break Break E ele mandou assim Bibi Rodeia a Lucky Block amarela Que O que é? Pera Rodeia a Lucky Block amarela Normal Com Pokébolas Que ela vai tornar Lucky Block Pixelmon Sim, ou seja Nós precisamos pegar uma Lucky Block Normal Do mod Lucky Block Colocar Uma Um monte Tipo, rodear ela De Pokébolas Aquelas vermelhas Que dá pra gente fazer Com Apricorne vermelho Que no caso a gente tem um aqui já E também com Iron Base Tá bom? E aí a gente faz a Pokébola E aí a gente consegue fazer As Lucky Lucky Block Pixelmon Beleza Próxima coisa Que me mandaram A gente vai fazer isso Beleza? Por isso que eu decidi Não guarda Não É tipo Gastar esses daqui Que nos próximos episódios Eu vou fazer Lucky Block Pixelmon Beleza? E Que mais que me mandaram Mandaram assim O João Múltico Há 17 minutos atrás Falou que quando aparece A mensagem legendário Galera Legendário Meu Deus Lendário É porque em português Cara É legendário Eu acho Pelo menos no comentário Ele escreveu legendário E aí tipo Legendário Fica muito mais Que lendário Tá ligado? Mas é lendário Em português Bom, de qualquer forma Ele falou pra gente apertar F3 E aí vai aparecer o bioma E se a gente encontrar Um Pokémon nível 70 Mais ou menos Nesse bioma É aquele lendário Que apareceu Porém eu apertei F3 Galera E eu tipo Não sei onde foi o bioma Tudo mais Então por um amor Deixem isso nos comentários Quando aparece Que apareceu Que spawnou um lendário Em tal bioma Como que eu vou até aquele bioma? Tá bom? Me expliquem isso Por favor Beleza É uma dúvida atrás de outra Né cara Uma dúvida atrás de outra Próxima Bibi Dá pra colocar sorte Com qualquer minério E se você colocar Negativas Tá É o seguinte Ele mandou Qual que é o nome dele? É o Leonardo Lopes Ele falou que dá pra colocar Virar Lucky Block Da sorte Com qualquer minério Mas por exemplo Se eu colocar Iron Eu tenho que colocar muito mais Iron Do que eu colocaria de Dima Beleza Muito obrigado Leonardo Lembrando galera Muita gente mandou comentário Tá Mas continue mandando 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 Que um dia eu vou ler A sua ajuda Beleza O próximo Eu só vou pegar 4 no máximo Tá bom Paranormal Plays Ele falou Bibi Deixa o Venossauro Fora da Pokébola Que quando ele tiver Com a felicidade Quando a felicidade dele Estiver em 100 Ele te dá maçã De 5 em 5 minutos Oh yeah Beleza galera Então Pra eu deixar O meu Venossauro fora O que que eu vou fazer? Vou construir uma casa Mas não nesse episódio Oh Será que alguém já ocupou aquela casa? Aquela casa que eu tava galera Era do Pock Que eu tinha gravado no último episódio com ele Tá Deixa eu ver se alguém já ocupou essa casa aqui Se não ocuparam Eu mesma vou ocupar Mas daqui a pouco É tipo uma outra vez Óbvio que eu vou fazer Uma casa só pra mim Boa galera Boa Ninguém ocupa essa casa Então essa casa vai ser Minha Vai ser minha essa casa Decidi Decidi Boa galera Então vamos tomar conta dessa casa já O que que a gente pode fazer? A gente pode já Fazer uma crafting table Já ir colocando aqui Podemos fazer Dois baús Pra gente colocar esses itens Que tão lotando Nossos inventários Eu não sei Eu acho que não tem Reis Minimap É Não tem Reis Minimap Não tem Isso é ruim por quê? Ai caraca Eu joguei tudo mesmo Pixel Pixel Mal aqui Isso é ruim por quê? Porque A gente não consegue marcar Nossa casa Eu vou ter que marcar por coordenada É uma É chato isso Mas Ok galera Que bom Estamos legal Legal assim Eu vou precisar Minerar bastante E eu vou fazer o seguinte Eu vou Eu vou agora Atrás de capturar Pokémons Beleza Vocês falaram Que os meus pokémons São bons Tá bom Sabaram que meus pokémons São bons E o legal dele É Mano Alguém me falou Desse pokémons Aqui velho Bom Pode pegar Quantos pokémons quiser Não pode galera Ou é o máximo Que o computador Suportar Não sei velho Eu acho que pode pegar Quantos pokémons quiser Então eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar ele Vou capturar ele Porque eu lembro de alguém Ter falado alguma coisa De ele ser bom Caraca Já quebrou velho Será que eu não vou conseguir Pegar ele Será que eu não vou conseguir Pegar ele Vai por favor Por favor Meu Deus Ele quebrou de novo velho Ele tá se matando na árvore Ele é uma anta Vai por favor Por favor Mano Mano De novo quebrou Eu acho que eu não vou conseguir Eu acho que eu não vou conseguir Pegar ele Com essa pokébola A gente vai ter que Fazer lucky blocks Do azar E conseguir Master balls Ou parque ball Também Que a galera falou nos comentários Que com ela Dá pra pegar lendários De boa Meu Deus Eu não vou conseguir pegar Nunca esse aqui Vou gastar todos Os meus bagulhos E eu não vou conseguir Pegar ele Mano Eu tenho uma Fuim aqui Vou fazer o seguinte Galera Vamos colocar o meu Meu Tincher aqui Porque a galera falou Pra eu evoluir o Tincher E o Ah Esse aqui Pediram pra evoluir Falaram que esse daqui Quando ele ficar maiorzinho Dá pra gente montar E dá pra gente voar nele E tipo Nossa que louco Dá pra gente voar Imagina voar Ia ser muito louco Então vou colocar ele aqui Em primeiro Pra gente poder Batalhar E Upando ele Beleza Vou Tretar com esse daqui Vamos lá Vamos lá Vamos 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 lá Tá Deixa eu colocar aqui então Eu não sei os ataques bons Então eu vou chutar os ataques Que são bons Tá bom É Olha esse gancho aqui Foi bom contra ele Deixa eu ver o Twister O Twister também Quick Attack Quick Não Quick Attack Ele consegue Contra mim Muito Tipo Muito dano Contra mim Então Eu vou acabar com o gancho mesmo Pronto Ganhei 835 de experiência Veio mais um agora Dá pra gente matar ele com o gancho de primeira Não Não dá Ele vai matar a gente Não Não matou Caraca Consegui matar o cara Consegui matar o cara Olha eu ganhei 2 bagulhos e 1 clay Boa Boa galera Vamos continuar matando mais pokémons Meu Deus Aquele pokémon ali parece ser muito forte Mano Tem quantos Tem 34 Vou dar poké Vou dar poké Vou dar poké Aqui pra gente poder batalhar com o outro Vamos lá então Eita Filha da mãe Eu não consegui acertar Eu Pronto Consegui acertar Vamos tentar Então vou usar o gancho mesmo Que eu vi que é um poder Bom Cara Ai caraca Eu já esgotei o meu bagulho Droga Tudo bem Vamos usar o Twister Então Caraca Boa Ah galera Outra coisa que me falaram nos comentários Só esqueci quem me mandou Não acabei não pegando o nome da pessoa É Falaram que aquele CDzinho chama Putz Esqueci o nome velho É HM Ou PM Ou os dois Não sei Eu lembro que tinha alguma coisinha Mas falaram galera Que Cara Que esse ataque é muito ruim velho Falaram que esse CD É um ataque É um ataque que dá pra gente usar com o Chinchar Principalmente pra Pra Pokémon Irmãos De fogo Falaram pra mim Falaram pra mim velho Juro que falaram pra mim mano Olha a gente não pode usar muitas vezes o mesmo bagulho seguido Acabei de perceber isso Vamos lá Vou usar o gancho de novo Caraca Eu morri velho Eu morri Vou usar o Machamp Só pra vocês verem quanto o cara é bom velho Se liga nisso Nossa O Machamp é muito bom galera O Machamp é extremamente bom Vocês não tem noção Vocês não tem noção do quanto ele é bom Vou colocar aqui O Pidgot em segundo Não no caso eu vou Vou dar Poké Real de novo Vou Tretar com o Machamp Na próxima Vou tretar com ele Mano tem dois Skitters aqui Vou Fazer o seguinte Vou batalhar Batalhar Porém agora eu vou usar a bag E vou Pokémon O Pokémon Vou usar o Machamp E agora eu vou O que? Vou atacar ele Exatamente Vamos lá Revenge Nossa meu Deus Eu matei em um hit Pra vocês verem como esse Pokémon é muito top velho É um Pokémon muito top galera Vou tretar com isso daqui Bag Não Bag não É Pokémon Machamp E agora Revenge Bang galera Já matei Meu Deus Meu Deus Não tem pra ninguém Não tem pra ninguém Eu simplesmente mato todo mundo velho Caraca que Pokémon é esse? Já vou batalhar com ele então né Pokémon Machamp Meu Deus Ele não perdeu nenhuma vida ainda O cara não perdeu Ah Perdeu agora Perdeu agora Meu Deus O cara é fortinho velho Pera Ele não toma hit Foi só um ataque Foi só um ataque mano Foi só mudar o ataque Que eu já mato de primeira Meu Deus O meu Meu Pokémon É zica moleque Eu tô matando geral Geral Provavelmente eu tô Eu tô matando Pokémons Que eu poderia Tá pegando pra upar Só que eu sou burra Vou usar Revenge Já matar de primeira mesmo Mano Não Juro Eu tô upando muito galera Eu tô upando muito Olha isso Caraca Esse Pokémon Esse Pokémon não Esse episódio já tá gigantesco Né galera Mas me digam Se vocês querem episódios Mais gigantes assim Tá ligado Ah mano Sem que eu coloquei o O Pidigot Ah mano De novo velho Eu não quero batalhar mais com ele Quero batalhar com Com o Machamp Boa Ele tá pegando fogo Velho Que filho da mãe Pronto Matei Caraca GG galera GG Oh Boa mano O meu Eu já posso escolher Um bagulho Pra Pra Um ataque Pro meu Pro meu Pidigot 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 Acho que é isso aí Já tá nível 32 Caraca Deixa eu ver uma coisa Caraca Eu não sei o que eu posso fazer Galera Acho que eu vou tirar isso daqui Are you sure that you want to replace Feather face with agility Yes Eu acho que é o pior Que eu tenho esse feeder Não sei o que velho Mas eu consegui agilidade agora Galera Deixa eu ver se eu consigo Colocar ele no chão E já consigo voar nele Que ele já tá maiorzinho Não tá Não sei se eu consigo voar ainda Galera Acho que eu não consigo voar ainda Mas ok Galera Esse vídeo já ficando por aqui Eu sei que foi muito longo Teve uns 17 minutos já Mas espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o like Fala aí Describa no canal Que é muito importante Me sigam em todas as redes sociais Que vai estar na descrição É tudo bibitato Bibitato B B I B I T A T T O Exatamente E temos vídeo todos os dias Aqui no canal Às 14h e às 18h Eu tô mais gaguejando Mais que uma velha gaga Pelo amor de Deus Mas é isso aí Um beijão pra vocês E Falou Tchau 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 Tchau